Opa, salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Gaia E galera, é o seguinte, olha... Ah, deixa eu ver se não tem mais coisa aqui, brincadeira, gente, não tem mais presente não Olha, hoje é o dia, gente, vamos evoluir a nossa Wyvern para a melhor Wyvern do jogo, gente Vai ser a melhor... literalmente, cara, ela vai virar a Aether Wyvern, gente Cara, que trampo é pra fazer essa geminha, gente, tá maluco, cara, é muito chato Mas ó, vamos já craftar isso aqui, ó, eu sabia, gente, pô, eu tava com medo de fazer esse off, sabe, e ser rápido Mas ó, olha o quão é lento pra essa Wyvern evoluir, gente, mano, se brincar, nesse episódio ela ainda não evolui, cara A gente vai ver aí, talvez sim, tá, gente, cara, porque é bizarro, né, mano Olha essa demora, velho Ô, bichinho sem graça, né, eu gosto de sem graça de demorar, mas enfim Isso é muito sem graça, gente Tá, é... o bom é... a gente tem tempo aqui pra fazer algumas outras coisas que a gente ia fazer, beleza, gente, ó Inclusive, galera, é o seguinte, eu tava craftando algumas dessas coisinhas aqui, ó, que vocês podem ver É só falta craftar aqui, ó, eu tô craftando exatamente igual, cada uma Porque, mano, olha, isso aqui tá dizendo que, ó, se eu usar isso numa criatura, é... ela vai ficar mais forte Exemplo, vai ganhar mais vida, vai ganhar mais dano, mais estamina, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que Então, gente, eu quero ver... o... caramba, isso pesa pra caramba, velho Eita, pega, gente, vamos botar, pegar, carregar só metade disso aqui E ainda assim, ó, a gente fica com o inventário morto Tira metade de novo, ó Caraca, é muito pesado, gente, tá louco, ó Os trocinho doido de peso Ai, credo Enfim, gente, ó, as gemas eu já tenho prontas, já tô guardando em algum... tô guardando na base Tem algumas aqui comigo Olha só, vou até guardar essas aqui também, cara, tanto faz onde eu guardo isso aqui, cara Eu tô jogando tudo separado aí em algum lugar, em outro, em outro Tem coisa pra caramba, beleza, gente? Eu ganhei um reforço também, a galera me doou algumas gemas, mas não foi nada de tão escandaloso assim É, mas eu acredito que, ó, agora eu consigo fazer nossa armadura éder Bora ver aqui se eu vou conseguir Ah, não é aqui, ó Tá vendo? Já tô errado, velho Já tô errado que não é aqui, é na Atena É nessa daqui, ó Boa Ó, leva todo mundo pra lá da armadura E a gente vai evoluir aqui pra... Ah, que safadeza, gente, olha Não dá, cara, porque tá quebrado Tá certo, ó, vou puxar aqui pra reparação, então, né A gente vai ter que reparar toda essa armadura aqui, né Essa daqui que tá disponível pra reparar Aperta aí aqui e repara, né Beleza, puxa aqui os recursos pra outra aqui, então Cara, que coisinha roubada, mano Que negocinho roubado, né, velho Isso, sim, é ser roubado Puxa pra essa calça aqui Ah, não diz isso, cara Eu não tenho Guardian Element mais Eita coisa boa, gente Ó, Guardian Element, cara Ele é feito aqui também, mano Só que ele também é um troço que demora, gente Vagante, você tem condição de fazer? Tenho, gente Eu tenho condição de fazer bastante, pra falar a verdade Ó, consegui fazer 97, cara 97 Guardian Element com tudo que eu tinha aí Só que olha o quanto demora, né, gente Então é o seguinte, eu vou fazer aquele belo cortezinho, tá Pra adiantar isso aqui um pouco E é isso, mano Vamos esperar aí, não tem muito o que fazer, não Beleza, meus amigos Agora eu acredito que vai dar, hein, gente Ó, já deu pra craftar alguns aí, cara Já tô na tranquilidade Ó, vamos começar aqui os consertos, tá Conserta a calça Conserta a botinha E também conserta o peitoral, mano Olha, isso aqui vai recurso pra caramba E agora sim a gente vai conseguir fazer aqui a Aether, né, gente Olha que maravilha Pra fazer a Aether, a gente precisa da armadura e da gema É bem facinho, velho E então a gente evoluiu a nossa armadura simples Pra uma armadura Aether, gente Indestrutível e com o dobro de defesa O dobro, mano Isso é muito bom, pra caramba mesmo Ó, já tem os recursos Tem que esperar um pouquinho, beleza Consegui fazer a nossa armadura Aether, né, gente Olha só que legal Tem aqui a armadura literalmente indestrutível Super poderosa, né, cara Olha só Ué Ah, tá certo, ó Fuda Só falta a botinha agora Puxa aqui Guardian Boots Ah, tá Ah, é porque eu peguei, né Ah, bom Nossa, que susto Boa Olha aí Agora sim, gente A última peça do set Aether E esse set, né, gente Ele me dá assim E aí, ó Ele é azul, né Diferenciado Não coloquei a bota? Coloca a bota, amigo Boa Ele é azulzão, né Não é verde Ele é diferenciado aqui Muito top Deixa eu só Ó Pum Aê, mano Agora sim, cara Estamos aetado aí, gente Aretado, né, mano A Aether Aqui Ó Ele me dá aí os buffs, tá, gente Ó Não mostra ali que buff é Não tem como mostrar Deixa eu ver se dentro dele aqui Ele me diz, ó Ahn Realmente Double Water Resistence And Health Tá Ele me dá isso, né Esse daqui Ahn Ahn Ele Ele me dá Ele me deixa respirar melhor Embaixo d'água Ahn Double Estamina E Movimento Speed Olha que legal, véi Bacana Ó Muscular Blá, blá, blá Imune Alphal Damage Ou seja, eu não tomo mais dano de queda E também aqui tem o dobro de dano E também de crafting, cara Ou seja, eu posso craftar mais rápido E tudo mais, cara Inclusive, deixa eu fazer esse teste aqui Eu fazendo algumas pokebolas Só pra gente ver Nossa, velho Tipo, realmente Ah, mano Olha isso E agora eu fico sem peso Olha isso, gente Eu posso carregar tudo que for Agora sim, mano Mano Mano, eu fiquei muito rápido, né Eu fiquei literalmente muito rápido Olha que coisa sensacional, gente Pô, ó Olha Olha isso, cara Olha isso Cara, isso é perfeito Eu posso carregar o quanto de peso eu quiser Caraca, velho Que coisa animal, velho Que coisa boa Incrível, mano Isso é muito bom Tá Agora, gente O próximo teste A gente vai molhar aqui Nosso Wyvern Como é que ela tá andando, né O esqueminha dela Ó, tá quase evoluindo Vamos testar essas auras aí, gente Esses negócios aí bizarros Vou testar em quem, gente No nosso Dodorrex, beleza Aqui no Forgotem Dodorrex É nele que eu vou testar A armadura, gente Já ganhou o vídeo, velho Que armadura insana, velho Agora eu estou super poderoso, né, gente Tá Olha A gente colocando isso aqui na criatura Tecnicamente vai aumentar todo o poder dela, mano Isso aqui é bizarro Cara É impressão minha Ele tá lento Cara, ele tá lento, velho Será que é por causa da armadura? A criatura tá lenta assim, gente Ó Ó Ó, ele é rápido Quando ele vai chegar perto de mim Bora ver Ah, não Era só tava bugado Que bizarro Enfim, ó Eu tô dando, ó É Ué Que bizarro Eu tô dando 21 mil de dano Como vocês podem ver, tá, gente 21 mil de dano Top E agora, gente É o seguinte, ó Isso aqui vai aumentar 15% do meu mili No caso, na minha criatura Bora ver se isso é verdade ou não é Tá, gente Ó Eu vou colocar tudo, gente Aqui que é Um pra cada um Um pra cada coisa Ó Ah A gente só pode equipar um A gente equipa isso na criatura Por isso que a gente consumia Olha só, gente Entendi, então Ó Isso aqui vai aumentar a regeneração de vida da minha criatura Ó Minha criatura, ela vai regenerar a vida mais rápido Pelo que tá dizendo aí Ó Aqui, ó Regenerate Health É, ele vai ficar regenerando mais rápido a vida Só que não é uma regeneração tão boa assim, tá Tem um outro aqui Que me dá a resistência à estamina Esse daqui é Torpor Esse daqui é o dano, né Que é o principal motivo que eu tenho Esse aqui E esse aqui é a defesa, né A gente pode estar defendendo Deixar a criatura mais resistente Mas Por incrível que pareça, gente Eu acho que o melhor aqui é o dano, cara Esses outros nem faz sentido Então, cara Eu fiz aqui achando que dava pra gente Tipo, usar na criatura, mano Mas não dá não, ó Bora ver Ele tava dando 21 mil E agora ele causa 25 Realmente aumenta o dano Isso é muito bom, cara Isso é bom pra caramba, velho Agora a gente tem um Ponto extra pras criaturas Pra gente aumentar aí o dano delas, velho Isso é muito legal, mano E lembrando, gente Pra craftar isso aqui é bem facinho É só um Guardian Element E Essence of Void, tá Vocês vão fazer Esse itenzinho top aí Tá certo? Tá certo Ok Agora que a gente já tá aqui, ó Overpower, gente Nossa, nosso boneco aqui Tá super insano Tá tão insano Ele aumenta tudo, né, gente Questão de De Vamos supor Se eu vou pegar Itens agora aqui na mão Pega insta praticamente, né Tipo, ó Uma pega Pou Olha isso, cara 700 E eu nunca mais vou ficar pesado Então, ou seja Eu posso farmar infinito Eu sou indestrutível Eu quero testar, gente Alguma criatura bater em mim Pra gente ver Quanto de dano a gente toma 2 de dano, cara Eu tomo 2 de dano, gente Ou seja Esse track aqui Não aguenta comigo Track Com a picareta Tô dando 476 de dano E se eu sacar isso aqui, gente Esse negocinho maravilhoso aqui Vem cá, track Vem Aqui, ó Toma na sua fuça Eu dou mil e tanto de dano Tá daqui Rapaz, velho Eu não sou Quem é você, velho? Quem é você, velho? Eu sou indestrutível, gente Hoje o nome do farm do vídeo vai ser Josivaldo Overpower, gente Vamos farmar com Josivaldo, mano Oxi Caraca, velho Agora sim, velho Eu tô me sentindo Literalmente indestrutível Com esse carinha aqui agora, hein Olha isso Nossa, eu peguei ali, ó Um pouco Às vezes a gente pega um item Ele pesa E depois retira o peso, mano Isso sim É o nível mais Tipo, o nível mais insano possível Que a gente pode ter Em uma armadura, cara Finalmente, cara Uma coisa super OP aí Do mod Que deixa a gente feliz Insano, gente Insano Vamos em busca agora, gente Ó, de conseguir aqui É, tem alguma coisa chamada Aether Sword Aqui, gente Bora ver Ó, tem o Aether Shield, né Mas Sword aqui Não tô vendo Será que é nesse outro já? Seria? Ó, não tem, né Tem, não tem aqui Bora ver, ó Isso aqui, ó Né, Ares Terminal Deve ser bem aqui É isso aí mesmo, ó Tem sim A Guardian Sword, gente Olha, vamos tentar craftar uma Aqui pra mim Eu vou craftar logo Ah, boladona, tá Craftar a boladona aí Porque a gente não trabalha Com coisa ruim aqui não, beleza Não trabalha com coisa ruim não E tem esse negócio aqui Que é um Ascender Ahn Tribute to Ascender Eu não sei pra que serve Isso aqui não, tá, gente Mas pra craftar ele também Eu não vou conseguir Porque eu não tenho Essa quantia de elementos Na base, tá Então tudo bem Ok, agora eu tenho, gente Ó, essa Aether Guardian Sword, beleza Que ela, aí é Literalmente, ó É Mori the Mage Tempo lá, blá, blá, blá Aí, mano É bizarro, cara É bizarro É uma espada aí Que me dá um negócio Eu não sei lá em inglês não, gente Então, ó E olha que Que Cara Mano Mano É literalmente a espada Mais bonita Que eu já vi aqui No Ark, cara Literalmente, gente Cara Ah, nosso Iveni, gente Ah, nosso Iveni, gente Pera aí Ah, nosso Iveni Bora ver Ahn Tá quase lá, gente Ó, vai dar pra gente fazer O teste de volta aqui E ver ela evoluindo Beleza Ó, vamos aqui Pro lado de cá Que eu acho que a gente vai achar Uma criatura mais rápida Ó, pode ser qualquer coisa, cara Beleza Tem um Bronto aqui, ó Ó, pronto Um Savage, gente Ó Um Savage Vem cá, Savage Ah, nossa Ela é mais fraca, velho Ela só dá aqui Opa Pera aí Cara Eu vi muito dano ali, cara Que bizarro Será que se eu apertar Com o botão direito Ele dá algum outro hit Ó, isso aqui As criaturas não fazem nada comigo Dá um efeito A Eder Efeito A Eder Aí nas criaturas, gente Eu não sei pra que serve Esse efeito A Eder Mas tecnicamente, velho Eu não sei É só isso Definitivamente Eu não sei Pra que serve Esse efeito A Eder E literalmente Esse itemzinho aqui É bem mais forte, cara Lógico, né Ele tem uma Coisinha ali Insana, cara Ó, ó, ó Olha isso, velho Ele nem me dá dano, gente O Crono, cara O Crono nem me dá dano aqui, velho Ah, sai daqui, Crono Ó, 900 de dano Perfeito, velho É, eu posso derrotar a Ghast, gente Eu farm do Jezvaldo Como eu falei Tá Enfim, vamos cair fora daqui Que eu quero ver a evolução Da minha Wyvern, velho Ela tá evoluindo, gente Ela tá evoluindo Corre, vagante Corre, vagante Corre, vagante 3, 2, 1 E... Opa Ela tá evoluindo, gente Espero que o Crono Venha incomodar aqui Evolui, minha querida Gente, eu já upei ela, tá Eu deixei ela aí upada Que é lógico, né, gente Tem que upar pra ela Vim com uns pontozinhos extras Aí pra gente E... Agora sim, mano Vamos ter a Wyvern Mais poderosa De todo o... Todo o jogo, né, gente Serve? Eu não sei, gente Mas dos jogos, sim Tá aí, gente A Eder Wyvern Olha essa Wyvern Que bonita, né, cara É insana De sério, velho Essa espada pode não ser tão forte assim Mas que é entre nós, gente É bonita, cara Ô bichinha bonita, mano Olha isso Tá doido Eu me sinto super poderoso Com isso aqui na mão, cara Ah, mano Eu vou fazer tudo, velho Eu vou fazer o shield E a Eder também, cara Ela tá voando atrás de mim Ah, tá voando atrás de mim Aperta o aí Eu vou fazer o shield A Eder também, gente Eu vou fazer Eu não aguento, gente Eu não resisto Não tô resistindo Tá, eu tenho que fazer Esse primeiro, tá? Boa Tem recurso? Eu tenho, gente Recurso aí eu tenho Eu tô praticamente rico, né E agora Faz o Boladão, né, gente Que é só adicionar a gema Olha isso Que coisa incrível Isso aqui é o quê? Divine Shielded Elixir Ahn É temporário, né Então deixa eu falar Tem esses outros negócios aqui, né Spirit Shield Ahn Absolve Damage Buffs Ué Cara, que Que isso, cara Ó, eu vou fazer um desse, gente Que eu tô curioso pra ver O que é que é isso, mano Ó Você Aqui a gente vai equipar Esse Shield insano aqui E tem esse outro negócio Que equipa lá Ah, equipa lá Também Ahn Both songs do update Ah, isso é pra nada, cara Lógico que o A Eder é mil vezes Deve ser mil vezes melhor Ó, o único problema Do Shield é isso, cara É que ele Fica cobrindo aqui Nossa tela, mano Isso aqui é meio chatinho Mas, cara Ó, ó, ó Isso, cara Agora a gente não toma mais dano, não, mano Agora, literalmente É o poder supremo, gente Definitivo Do jogo, cara Literalmente, mano Não tem o que fazer aí, não Com a gente mais, cara Vem cá, você Desça aqui, tá A Eder Wyvernier Mano, essa aqui é pra ser uma Wyvernie Bizarramente poderosa, gente Bizarramente poderosa, cara Não tem nem condições, ó É, não tem mais como evoluir Fazer nada com ela Literalmente aqui É dar a poção de De XP pra ela, né Pra gente upar ela E testar antes disso, né, cara Lembrando, né, gente Ela é uma Wyvernie Que tem todos os atributos Das outras Wyvernies Inclusive Incluso nela Ela é uma Wyvernie Que tem, ó Ela é, ó Baforada aí de veneno É uma baforada verde O controle dela Não é tão legal Pelo que dá pra ver Olha só Ela bafora Isso da Torpor, no caso Não, é um Aetherfire Olha, ela dá Aetherfire E a baforada Chega daí, ó Trezentos de dano Tá Trezentos de dano Duzentos e pouco Trezentos na mordida Trezentos de dano na mordida? Pô, trezentos de dano É muito pouco, gente Pera aí Ah, não É mil e setecentos na mordida Tá A baforada sim Chega a dar uns É, trezentos aí, cara Olha, boa Muito bom, velho Sendo sincero É algo muito legal Ah, parece que quanto mais Eu baforo, mais forte Vai ficando a baforada É isso? Acho que sim, cara Sei lá Não entendi muito bem, não Ah, é O C Ela faz alguma coisa? Não faz diferente O X Não faz O R Q Control X É Tecnicamente ela não tá fazendo Nada aqui de diferente, tá Ah, voando Será que ela faz? Ela pega na pata Uhum Não faz, gente Cara É Basicamente é uma wyvern Comum, mano Até agora que eu entendi Tá certo? Não vi nada demais Até agora Ah Ela tem um negócio de water wyvern Ou seja, ela vai entrar na água Isso mesmo Ela entra na água, gente Fica mais rápida É literalmente É pra ser a wyvern Mais poderosa É só isso, cara É uma wyvern Que entra debaixo da água, mano Ela entra debaixo da água Literalmente, cara Muito bom Aumenta aqui Teus atributos Quando tá dentro da água Né Fica mais rápido E tal, velho Pelo que tá dizendo lá Da water wyvern Né Cara E tem os atributos Das outras wyverns lá, gente Que Sendo sincero Eu não tô vendo Isso aqui, tá Não sei se tem alguma Técnica que a gente aperte Que mude Alguma coisa nela Sendo bem sincero Eu não faço ideia Mesmo Mas É a ether wyverns O que importa Bora upar ela Pra ver Bora Upando aqui, gente Bastante mesmo Da vida dela, tá Vou upar Um pouco da speed Tá, gente Que ela não é tão rápida assim E eu vou upar O dano de combate dela Pra caramba, tá, gente Vou dar ela Um dos Das auras ali, gente Para aumentar, cara Olha Aumentar O que é que fala Aumentar Tudo possível É Do poder de dano dela, tá, gente Ela tá aí chegando A 300 mil de vida Eu não vou aumentar Mais que isso, tá Sendo bem sincero Bora ver O quantos pontos de De dano Eu vou poder botar nela Olha isso Eu já tô chegando Nos 44 Tem que tomar cuidado Pra não bugar 52 Beleza 52 Opa, mais 2 de vida Aqui, tá ótimo Ok Vamos aumentar agora O damage dela Em mais 15% E agora sim, gente Bora ver o quão forte Tá essa A Eder Wyvern, né, gente Será que ela é mais forte Que o Josivaldo, gente De Armadura Suprema Eu acho que não, hein Eu acho que meu Josivaldo De Armadura Suprema É mais forte Uma Ghastly ali, ó Ah, vou derrotar Essa Ghastly ali, cara Vou derrotar Aquela Ghastly Ela não vai escapar de mim Vem cá, Ghastly Vem cá, Ghastly Olha aí, ó Bafora nela, véi Ó, ó, ó É É, gente Ela tem aquele problema, né Ela tem uma Ela tem esse negócio ruim aí, gente De movimentação, velho Que miser Olha isso, cara É muito ruim, não Sério, gente Ela era pra ser a melhor Wyvern do jogo Mas essa movimentação aí Dela Quebra tudo, cara Não dá pra controlar, gente Não dá pra controlar Tipo, aperta pra trás Ela É Fica bugada demais, cara Olha isso Mano, olha isso Cara, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vambora Vambora Brigar com o voador Com isso É É É pra ser ridículo, né É ridículo Não tem como, cara É muito ruim, véi Tipo, a pessoa se afastar Aí lá e dar uma mordidinha Pra ele agrar E aí você fica ali toda hora Pá e pá Até dá Mas, tipo Poxa, véi Você não consegue vaforar na criatura Mirar direitinho, véi Eles tinham que ajeitar esses voos bizarros aí, ó Pô, o negócio de só apertar pra trás O negócio, ó Ele sobe, véi Nossa, que nada a ver, cara Enfim Ó Vamos testar aqui em alguma criatura terrestre Bora Ó, vamos ver o que é que eu encontro aqui de bom Pra gente testar Tem bastante bicho, né, cara Ó O dano da mordida aqui Chegou a 10 mil de dano Olha só Gente, sendo sincero Era pra ser a Wyvern mais forte Né, a Aether Wyvern, nossa É uma Wyvern mais poderosa Mas sem zoeiro, gente A nossa tribu é mais forte que isso, cara Pô, gente A tribu é mais forte que isso, gente Sério Ah, mano Que Wyvern mais forte o quê? A Wyvern mais difícil de craftar, né Mas De força isso aqui não tem nada não, véi Oxe, velho Será que não Tem que ter alguma coisa, véi Não tem condição Eu tô fazendo alguma coisa errada nela Tem alguma coisa que eu tô fazendo errado Não tem condição Ó, a gente dá aí Seu 300 de dano aí Do Fire e tal A Aether Mil de baforada Cara, que ridículo, véi Meu Deus, gente Isso é muito É muito ruim, véi Ó, derrota isso aí Ah, ela deixa o bicho Meio que lento Sei lá Bugado aí, véi É muito nada a ver Sendo bem sincero Ó, tem um Demonic Beleza, derrota o Demonic Boa Vamos ver se vê o Savage Vem um Savage aqui, gente Ó, Savage Raptor Derrota Vamos ver se vê o Ghastly agora Cara Vê se Alpha Gigant Mosquito, véi Se esse pá Foi isso que spawnou Se eu derrota isso aqui Spawno o quê, véi Não spawnou nada Ah, spawnou isso aqui Spawnou um Um Basilisco Olha que doido, cara Legal Se eu derrotar o Basilisco É, normal, né Tá O Gigant Mosquito Quando a gente derrota Ele dá um Ou um Basilisco Ou uma Uma Reaper Pelo que eu entendi, cara É mais ou menos isso que eu entendi Beleza Derrota esse cara aqui Vai vir o outro Savage aqui Olha só Maravilha Derrota o Savage Veio um Crono Ótimo Derrota o Crono Veio o Ghastly Maravilha Derrota o Ghastly Vai vir o O Bichinho Cursed aqui Se pá Ela tem Um pouco de sorte Né, gente Sei lá Olha só Derrota o Cursed Veio o Guardian Né, gente Ó, agora O Hunter, na verdade Agora é a hora Ó, bafora Ó, o Parece que tá tomando Mais dano da Ó, da Baforada Dois mil de dano, né Dava mil ali Não sei porquê Mas tipo, ó Dois mil de dano aí É, gente É bonzinho até, cara Olha isso Bionic Astrocitus Cara, essa daqui É difícil de ver, hein Ó lá, gente Ó, um Astrocitus gigante E é difícil da gente Lutar contra ela, véi Com baforada, né Ó, com a mordida aí, ó Acertei uma baforada Na verdade, ó Cara, é muito ruim O negócio é ficar parado aqui E esperar ela chegar aqui, véi Ó Ó, bafora aí Vamos na mordida mesmo, véi Mordida, mordida Ai, ela tá acertando Boa Cara, ela é Parruda, hein, gente Level 200 Se fosse, leva mais alto, ó Ó, tá acertando a baforada Pelo menos isso, ó É, dá um dano legal, gente É, não é tão ruim assim Mas poderia ser melhor Ok, derrotei aqui A nossa queridona, né Vamos ver se veio aqui Agora o Mechanical É pra ter vindo o Mechanical Aí em algum lugar, cara Agora eu não sei aonde tá Tá certo Se pá, nem veio esse Mechanical Que pena, né, gente Que pena Ó, vamos dar uma olhada direita Nos Dodô Divino Glow Tail Veio Vamos ver esse Dodô Que tá por aqui Alfa Divino e tal É Mechanical ficou de F, né, gente Não veio nenhum Mechanical aí Que pena Parou no Bionic, velho Poxa vida Tem uma raiva quando para No mais avançado Quando tá nesse super avançado, né, gente Pô Se for pra parar Que pare no inicial aí, velho Ó, tem um Sarco ali agora Vamos pegar esse Sarco ali Boa, boa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Sarquito Toma Maravilha Derrotei o Demonic Vai vir o Savage, né Opa, tem um negócio ali, ó Ah, um Divino de Shining Royce Tá Sai daqui, ó, Grifo Vacilando Oxi Ó, nem spawnou o Savage Ah, spawnou sim, gente Ó, um Savage Rex ali, ó Cara, o Savage Eles ficam muito escondidinhos, gente Aí é complicado, cara Complicado pra caramba Bafora aqui, velho Boa Destrói Mano É, gente Não é tão ruim, não, cara Sério, velho Essa baforada dela é muito boa, velho Na boa Ó o Crono ali, né Não Não veio o Crono? Ah, não veio o Crono, gente Que peninha Não veio o Crono Ah, mas veio Tem um Savage aqui, ó Pra gente derrotar Mais um Savage E vou derrotar ele, ó Boa Derrota aí na baforada Boa Ah, agora veio o Crono ali, hein Agora veio o Crono E ainda tem uns Demôniquizinho Vascido por aí Ó, boa Derrotei o Crono Veio o Ghastly Boa Vem cá, Ghastly Bafora nele Ué Ah, tá Aí, boa Derrotei o Ghastly Cadê o Elemental? Ah, a gente tava lá, né Ah, não é Ahn Bem bom, hein Bem bom Não deu certo, não, gente Ok Tudo bem, tudo bem Ah, pousa aqui Tem uns Demônica ainda pra cá Cara, que dificuldade Tá hoje, hein, gente Pra gente conseguir Alguma criatura de alto nível Aqui, hein Tá louco, vai Tá hard, velho Olha só Vamos pegar aqui de novo, ó Vem cá, amigo Destrói Beleza Aê Ih, eu acho que eu derrotei Insta Algum Crono aqui, velho Acho que foi, hein Ó Ah, não Tem um Crono aqui, velho Eu peguei um Acho que eu derrotei Algum Crono e nem vi Tá, tudo bem Vamos chegar aqui E toma Crono Destrói Alpteirinho Vacila, vai fugir Vai nada, velho Boa Vem um Gastly Comp, cara Que parcaria de Comp, mano Toma Derrota Beleza, ó Alpha Gastly Pelo menos isso aqui é quase garantido De um Hunter depois E tem muita vida Ó Cara Olha, assim A gente lutando contra um Alpha É Alpha Como é o nome disso aqui? Alpha Gastly, cara Tipo, abaforada Ah, mano A gente acerta bem, cara Tá bom, velho Ó, dá um dano legal É boa Não vou dizer que é 100% boa, gente Não, também não vou dizer que é 100% ruim Ó, ela acaba com a estamina, né Aqui vai, tipo assim Vale mais a pena Às vezes dar Da mordida Do que dar abaforada Olha aí, ó Morde Morde Cara, é muito estranho, velho E é porque eu tô com um buff, gente Nela De dano, tá Se eu não tivesse com esse buff de dano Hum Acho que ia ser fraco isso aqui Isso é louco, cara Beleza, ó Maravilha Tá vindo um Hunter ali Minha vida aí tá acabando, né, gente Por conta do 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 efeito, né Que esses Alpha Gastly dá Mas é só isso Agora derrota o Hunter Boa Vai vir o O Meu pericioso Bionic Cadê? 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 Ah, tá de sacanagem Acho que não veio Bionic Não é possível, cara Não veio Bionic, gente Ah, que peninha, velho Que peninha Que peninha Vamos cair fora daqui, velho Eu vou voando aqui pelo deserto Ver se eu encontro já direto Alguma criatura insana aí, velho Mas não tem não, velho Não tem Não tem o que chorar Infelizmente hoje não foi o dia, tá, gente Ó, tem um Crono aqui, ó Perfeito, tá A começar aqui, ó Tem dois Crono, velho Tá ótimo Derrota aqui Já vamos ver se a gente tem chance De dois Gastly aí, velho Nós spawnou um Gorila O outro não spawnou nada, tá Gorila que é É papel, né, gente Gorila é É só mito Beleza Spawnou uma Cursed Agora vai, gente Agora eu confio, hein Cursed Hunter, Hunter Ó, Hunter Alossauro, cara Insano, né Bafora nele aí, ó É, velho Vale mais a pena a mordida Com toda certeza, né, gente Sem sombra de dúvidas Vale mais a pena ir na mordida A mordida já é fraca, né Caraca, velho Isso é bizarro, mano Pô, velho Sacanagem, cara Um Wyvernie Um Wyvernie tão cara, né, gente Tão absurda de cara Vem uma Bionic Mantis Vem cá, Bionic Mantis Derrotada com sucesso Boa Vem o Mechanical Vamos derrotar o Mechanical Beleza E agora é hora do Das Wyvernies Beleza Vem uma Wyvernie aqui, gente Ó Auris Wyvernie Boa Derrota aí a Auris Wyvernie, né, cara Pode tacar a meteora aí, meu filho Você não me derrota mais, né Então faça aí, velho Boa Destroy, destroy Mais uma mordida aqui, acerte Legal Vem uma Omega Scorching Scorching Né Wyvernie aí, ó Uma baforada dela aí A sinistra Ó, gente Eu acho que quando eu morro Da criatura Ela fica um pouco lenta, cara Eu acho que fica Não sei, tá, gente Eu não tenho certeza total Ela tá me dando um efeito ali, gente Ó, bizarro Vocês tão vendo Que ela me dá um efeito Ela dá um efeito ali Eu não sei o motivo Daquele efeito Não sei o porquê Que ele existe, né E também Não sei o que é Que ele me causa Tá me girindo, né Vou esperar ela vir aqui Se ela me morder Conseguir me morder de novo Seria bom Acho Eu queria ver o efeito Ela não morde mais Ela só perdeu aqui A vontade de morder Ih, ficou burra Ó lá, gente Nossa, desistiu, né Tá Veio aqui, gente Num Decay em Espino Só que eu já tenho um desse, cara Então não adianta querer Pegar uma criatura dessa, não, velho Ele é Inclusive Acredito que é uma das criaturas mais fortes Que eu tenho aí Beleza Derrotei o Decay em Espino Ó, spawn um especial Ó, um Draconix Sabertuf Tá Criaturas especiais, gente Se a gente derrotar Não dá em nada Pelo que eu sei, tá Ó É, não Não dá literalmente nada E ele veio ruim Pra caramba, né, gente Tinha que vir ruim, né Pô, sacanagem O jogo Mas enfim, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá Sem sombra de dúvida, gente Essa A minha armadura A minha armadura Chega a ser melhor do que usar esse Wyvern Sem zoeira Foi melhor do que ela Pense numa armadurinha Que provou o seu valor, velho Ó, vou pegar tudo isso aqui, gente Ó, coisa tech aqui, ó Que eu posso tá grindando Coisa de Wyvern Pega tudo Sela A gente pode pegar literalmente tudo agora Sem medo de ser feliz, ó Que é importante aqui, ó Pega tudo Porque, tipo, agora a gente tem peso infinito, né Então a gente não precisa mais se preocupar com isso, velho Não precisa mais nunca mais se preocupar com isso Olha que coisa insana, né, velho Isso é muito bom Cara, é bom pra caramba Inclusive Bora aqui, ó Chega aqui, amigo Bate em mim aqui Quer fazer um teste? Bora fazendo, por favor, velho Ah, ele não conseguiu, né, gente Não conseguiu Tá, esse cara aqui é forte, ó Esse cara é forte, ó Vem cá, amigo Ó, sete de dano Se eu pôr o escudo Ué Oxi E aí Ele tá tomando... Mano, ele bate em mim Gente, ó Ele bate em mim E eu literalmente, ó Só Não toma nada Não acontece nada Toma Toma Beleza Toma, toma Isso é mesmo que bata Sete de dano, velho Ó, amigo Você... Realmente Essa é o seu poder, cara É só isso que você tem a oferecer Ó, gente Eu peguei uns itenzinho aqui Ó, deixa ele bater em mim Não tem problema não Eu sei que eu peguei uma lança, gente Ó, essas lancinhas aqui, cara Só que essas lancinhas de bronze É muito ruim Eu vi que tem uma lá Que é de iron Bora ver essa de iron aqui Aqui, ó Tem uma isso mesmo Tem uma de iron aqui, gente Ó, ela não é a melhor de todas Mas, cara Essas lancinhas aqui São top, cara Ó, beleza E aí, amigo Tudo bom? Toma a cutucada aí Ah, cara É boa coisa nenhuma, mano Corra porcaria Oxi Poxa, velho Essa aqui tá ruim que só Tá, é A melhor coisa que eu tenho, gente É isso aqui, velho Isso aqui literalmente Destrói a criatura, mano Ó, toma, velho Aí, ó 1.900, cara De dano aí Tá louco Eu sou muito forte, velho Cara, aqui Você não me derrota, não Cara Oxi Aí, ó Destrói, mano Vamos na mão, velho Esquece tudo, velho Cadê o Savage? Cadê o Savage, gente? Cadê o Savage? É, velho Agora a gente não tem medo mais, não Agora o mano O Josivaldo, gente Tá arretado, mano Não morre mais pra nada, cara Agora sim Eu me senti super poderoso, hein, gente Pô Super poderoso Isso aqui sim é poder Mas, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham curtido, né Espadona aqui é insana pra caramba, velho Valeu a pena demais, gente Fazer esses recursos aqui Oxi Olha lá, ó Meu Deus, mano Sai daqui, cara O que você tá pensando da vida, mano? Você tá achando que eu sou quem, velho? Olha, olha Olha Toma, toma Ó, defende Oxi Tá aí, rapaz Destruído, velho Um mosquito Opa, mosquito É um Alpha Gaia mosquito, né Ele não é Tamable Pode Tamable É, não Facada aqui no bucho Aí É, não devo acertar não Mas tudo bem Gente, tudo bem Vamos finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido de verdade É sério, gente Não esquece aí De se inscrever no canal, gente Dá o like aí Que ajuda demais o Mano Vagante E também, gente Não esqueçam mesmo, gente De verdade De deixar aí nos comentários aí Se vocês estão curtindo ou não Essa série aqui maravilhosa, beleza? Então Falou, falou E fui, maninhos E foi, maninhos